A kitsune é uma fruta mítica muito forte, então eu queria testar ela indo do level 1 até o level 700 no Blox Fritz Mas eu não iria fazer isso de uma forma normal, né? Até porque por ela ser muito forte, assim não teria graça Então, o desafio hoje vai ser ir do level 1 até o 700 usando a kitsune sem morrer nenhuma vez Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é arrumar uma kitsune Então deixa eu falar com esse cara aqui que ele vende as frutas boas, brava E aí, moço, o que você tem aí hoje pra mim? Vamos ver, kitsune tá na loja? Não tá! Uh, mas aparentemente eu já tenho aqui, né? Será que foi um presente? Não, na verdade eu gastei 4 mil Robux mesmo 4 mil Robux em uma fruta! Mas pelo menos agora eu tenho um rabinho azul que balança o vento Nada pode me parar! E como eu já falei, essa fruta é realmente a mais cara do jogo Então, teoricamente, ela é pra ser a melhor do jogo também Só que eu já dei a dica aqui pra iniciante E fruta mítica nunca é boa pra começar o jogo Então vamos ver se a kitsune é boa pra upar, mano O segundo ataque dela vai liberar ali com 50 de maestria O terceiro com 100 A transformação com 300 Vai demorar? Vai! Mas se ela for uma fruta boa, tá valendo Então já vamos pegar a primeira missão Que eu quero testar como vai ser o feeling de upar com essa fruta Como vai ser a sensação O bom é que ela tem clique Isso aqui ajuda pra caramba, mano Nossa, que isso Eu não vou precisar usar o combate pra juntar os bichos, mano É só aqui, ó, na fruta Toma, brau Nossa, mano Essa fruta é muito forte Que isso? Tá bom, mas se eu não botar nenhum Double XPzinho Double Maestria Daí vai demorar pra ver os ataques, né? Pra liberar todos os ataques mais rápido Eu vou precisar da Double Maestria Então, vem pra mim, vem Isso aqui vai ser bem útil E pra gente conseguir upar de nível rápido Que é uma beleza Vem o Double XPzinho, vem Agora sim a gente vai pro level 700 E, meu irmão Eu tô gostando muito de upar com ela Eu só não gosto que o clique me joga pra frente Eu fico meio perdido quando o clique da fruta me joga pra frente Mas isso daqui é sem ponto em nada Sem ponto em nada pra já tá amassando, ó Desse jeito Meu Deus E se eu colocar esses 6 pontos aqui em fruta? Bora ver como é que vai ficar o negócio Vral, 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 vral Tá bom Não é só numa sequência de golpe Mas, daqui a pouco vai ser, mano Olha isso aqui Meu Deus Que fruta absurda, velho E como eu já liberei as 3 caudas ali Eu tô andando engraçadinho Igual uma raposa mesmo Igual um bicho Tá, deixa eu aproveitar e colocar esses 12 pontinhos aqui Eu nem tô tomando dano, né, mano? Então eu vou colocar tudo em fruta Vai, vai ficar muito absurdo Que isso Toma, toma Segura Meu Deus Dois hits Eu já amasso os caras, velho Que isso Criaram a fruta mítica Boa pra upar Meu Deus Isso aqui tá muito roubado, velho A fruta é forte E boa pra upar E agora eu já poderia ir pra ilha dos macacos Só que eu não vou agora, não Vou só level 15 Que eu já vou lá nos gorila Não quero ficar perdendo tempo com os macacos, não Que eles ficam muito longe um do outro Mas rapidinho a gente chega lá Mano, agora que eu percebi que quando eu tô pilotando o barco Eu fico mexendo aqui no tipo volantezinho do barco Só que minha mão não mexe, velho Eu tô pilotando por wi-fi Que isso Mas mesmo pilotando por wi-fi Chegamos E agora a gente não vai precisar nem passar ali pelos macaquitos Adeus, galera Vou enfrentar os gorilão Ih, rapá Vou passar aqui, hein Ah, nossa Dois dash Mano O dash da Kitsune é muito lindo, velho Que isso Toma Meu Deus Que isso, gorilão Os caras não me encostam, mano A fruta da Kitsune é muito absurda, velho Meu Deus Então toma Toma Nossa, e agora que eu percebi que eu tô usando tanto clique dela Que eu ainda não usei nenhum ataque, mano Que isso Nesse ritmo aqui que a gente tá Já já a gente chega no Rei Gorila Ó Brau Olha aí o que eu falei Chegamos na missão do Rei Gorila Só que se eu eliminar ele agora A gente ainda vai ter que ficar eliminando alguns gorilas Pra ir pra próxima ilha, né Mas tô nem aí Tô afim de enfrentar o boss Quero ver como é que o Rei Gorila vai lidar com a Kitsune É macaco versus raposa Bora ver quem se dá melhor Ih, rapá Ele resistiu, hein Resistiu Eu não tenho nada de vida alpada Então eu tenho que tomar cuidado pra não cair nos ataques dele Eu falei isso E caí no ataque Meu Deus Sai fora, sai fora Nossa, velho Que isso Me salvou por pouco ali Que eu tinha ficado preso no Rei Gorila Mas minha vida tá, ó Safe Tá tranquilo Tá a favor Vem Vem Olé Olé Brau Tomou uma arranhadinha Só ficar esperto Ah, vou tacar meu ataque daqui, ó Uhul E esse Zeta Mas o barco é daorinha É bonitinho Mas é lento, viu, bichinho Mas tudo bem Simbora Depois de mil anos Vem não, vem não Toma Toma Brau Conseguiu me acertar Então pega fogo aí Ih, rapá Não tá tancando, né, Bug? Ué, cadê ele? Carinha atravessou a parede Vou descer educadamente pela escada Não consegui descer de boa pela escada Calma aí, Bug, que eu tô chegando Ah, mano, o cara não deixa eu descer pela escada Beleza, então Eu vim aqui fora Pega fogo aí Ele nem me percebeu aqui, ó Ó, vacilão Levanta daí Vem pra briga Vrau, vrau Você me dá uma espadada Eu te dou logo quatro garradas Toma Vem, homem Uhul Nossa, velho Que isso Olha isso aqui, ó Ó, ó, ó Vai tá deitando Toma Ih, vrau 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 Uou, olé 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 Pega Ah, Bug Que isso, amigão Nossa, ainda ficou faltando um level Pra eu sair daqui, velho Não gosto disso Quando eu elimino o boys Eu gosto de meter o pé Não gosto de ficar no mesmo lugar, não Eliminou o boys, é isso Segue pra próxima Próxima ilha Próximo castelo Próximo desafio Aí eu tenho que ficar aqui, ó Fazendo isso daqui Com esses tal de brutamontes Aí é complicado, né Aí vocês Não facilitam minha situação Vou pegar fogo, galera Pega fogo você aí Tome Tome Vrau Ih, só isso Eu já passei de level Já é, então Será que tem algum barco daqui Que dá pra eu pegar Ah, cair na água Sai Nossa, eu tenho que tomar cuidado Com o clique dessa fruta Ih, eu posso pegar esse aqui de grau É, só porque me pede esse daí Só que eu não vou pegar aquele barco ali De graça, não, mano Aquilo ali Não dá pra navegar com aquilo, velho Desertinho Tô chegando Cheguei Essa ilha aqui é muito paia, mano Que ela não tem um boys pra enfrentar Não tem alguma coisa emocionante A gente volta aqui pra fazer missão Basicamente Depois eu vou ter que voltar aqui Pra pegar meu hack da observação Então eu vou passar ela aqui rapidinho E a gente já vai pra Ilha do Gelo Pra vocês vai ser rapidinho, né Eu vou ter que passar um tempo Matando esses bichos aqui E pronto Estamos na Ilha de Gelo Uh Ah Odeio quando meu pulo tá curtinho assim Aê Mas a gente vai resolver esse problema do pulo Agora Que agora chegou a hora de comprar Uma das coisas mais úteis do jogo Que é o Airjump Aí a gente aproveita e compra também aqui, né O hackzinho Vai a aura Aí daí como sempre Não vai sobrar dinheiro pra gente comprar O passo instantâneo Qualquer coisa eu compro depois Eu não uso muito isso aí não Tá ótimo Agora eu tô muito mais ágil, mano Ó Ó Pega Pega o pulo Pega o pulo E ainda aqui, ó De kitsune, moleque Meu Deus Vai tá estourado Vem, vamos se divertir Bandidos da neve Tô chegando Toma Vamos juntar aqui a galerinha Bom que eu posso usar o click da própria fruta Pra juntar Não preciso ficar usando combate Vem cá Nossa, fruta com click é muito bom, mano Coisa que eu mais gosto nessa vida É usar fruta com click Não preciso alternar com combate Pra juntar Nem usar arma Eu vou lá Clico neles E depois Faz isso aqui, ó Taca fogo em todo mundo Uou Aí eu tenho mais uma novidade Pra mostrar pra vocês Eu simplesmente Desbloqueei Mais um ataque Então Toma Vraau Moleque Haha Segura Minha energia tá acabando muito rápido Vem, boneco de neve Vai todo mundo junto Só tacar um foguinho Olaf Chegou a hora de você derreter, amigão E agora, hum, acho que nessa linha aqui tá bom Vraau Uh 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 Só você que sobrou Não foi junto por quê? Velho, essa fruta é muito gostosa de usar Talvez ela tenha se tornado minha fruta favorita a partir de agora Mas não vamos se precipitar, né? Opa, só mais umzinho aqui E Beleza Moleque Vamos enfrentar o vice Almirante Vambora 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 E ali tá ele Já vou chegar na arranhada Toma Uh Beleza Eu tô dando bastante dano nele E ele me dá um dano significativo Fica pegando fogo aí, irmão Opa O ataque dele ali tirou metade da minha vida É bom tomar cuidado E Vrau Tome Vou só aqui na arranhada Uh Já tá com a vida vermelha, né, amigão? Opa Pera Nossa, minha vida ficou muito baixa Calma Vamos tancar Vamos tancar Vamos tancar Sempre que eu passo por essa ilha Eu costumo ir bem ali naquela torre Pegar a capa Só que eu acho que a capa não ia combinar muito comigo não, mano Tipo assim Esses rabinhos aqui são irados Eu acho que a capa ia ficar muito feia com eles Ou será que não? Vamos dar uma olhadinha aqui, rápida Custa nada comprar, né? Oxi 50 mil Ah, mas eu vou comprar Não ficou a coisa mais horrível do mundo A capa com os rabinhos Mas fica atravessando Eu prefiro ficar bonito do que um acessório que me ajude Desculpa É a realidade Então Sem capa Bem melhor assim Olha o barquinho da marinha Style do pai Estacionar aqui do lado da cachoeira Fica aí, hein? Se cuida, barquinho Agora pra subir isso tudo aqui Eu acho que vai ser de boca aqui de sunique O pai tá como? Ó Só na agilidade, moleque Que isso E aproveitar e catar esses baúzinhos aqui, né? Porque dinheiro nunca é demais Ó o de diamante aqui mostrando E esse primeiro estágio aqui de Skype é suavão Suavão Não tem nenhum boss pra enfrentar A gente só tem que matar aqueles bichinhos lá embaixo A parte ruim é que a gente tem que ficar subindo e descendo pra pegar a missão Mas dá nada não Dá nada não Que eu quero mostrar o meu novo ataque E toma O C Nossa, moleque Olha a área que fica pegando fogo Moleque Esse C é brabo, hein? Ó, ó Se eu pegar todo mundo aqui na mesma linha Ah Só não pegou esse aqui Por quê, hein? Por que você escapou, amigão? Tá vindo atrás de mim Então toma aí, geral Uhul Que belezura Pega Tome E tome Caiu do céu Ah, tá aqui, tá aqui Só tô vendo a vidinha dele Vem pra fora Tome Já pra ficar esperto Vrau O esquema é juntar geral com clique Vamos, reunião, hein? Reunião dos NPC de Skype Todo mundo junto Tome Vrau Nossa, velho Não pegou nesses aqui que ficaram mais atrás, velho Que mancada E vrau Haha Ô, eu já tava pegando outra missão aqui Agora que eu me toquei Que agora é no level 190 Que a gente vai pra prisão, né? Pô, se eu não me engano Antigamente era no 200 que a gente metia o pé daqui Mas se é assim Falou, galera Vou matar uns bichinhos aqui de despedida Se comportem, viu, crianças? Tô indo-me embora Em breve eu volto aqui em Skype Mas pra ir lá pra cima, né? Skype a de baixo já era Aff, eu perdi meu barquinho bonito da marinha Porque eu reentrei no mapa Que tristeza Agora eu vou ter que ir com meu... Meu barquinho todo de madeira mesmo Vai fazer o quê? Nossa, tô vendo ali a sombrazinha na prisão, mano Muito longe, velho Se eu já tivesse a transformação Eu podia ir correndo por cima do mar Ia acabar a minha energia? Ia Mas tudo bem Demorou, mas cheguei Estou na prisão Nunca vi alguém tão feliz de estar em uma prisão Mas é porque aqui eu sou convidado, né? Não sou prisioneiro Eu vim aqui pra bater nos prisioneiros Justamente Mas eu não gosto muito de farmar aqui, não Porque os bichos ficam muito longe, mano Você é chatão E esses negócios aqui Fica prendendo eles Então fica mais difícil de juntar Mas tudo bem, ó Esse meu ataque Ah, eu achei que ia pegar os três Não pegou Chatice, velho Fica pegando fogo aí, então, galera Mas já vai chegar aqui como? Regaçando, regaçando Nossa, velho Olha o dano que eu tomei Foi um ataque E a minha vida foi lá pra baixo Que isso? Vai, é forte, mas não tá muito resistente, não Segura Agora eu já tô quase no level de enfrentar o Doflamingo Então eu vou aproveitar que todos os bosses estão spawnados aqui E vou eliminar um por uma Eu gosto de eliminar essa galera aqui na sequência Primeiro vem você, Warden Nossa, o Warden aqui vai nem clicar, hein? Toma Toma Eu tô com medo de usar o meu X E ele pegar o Chief Warden junto O Seras pega Pegou não, pegou não, pegou não Tá tranquilo O Warden ainda não conseguiu encostar em mim Ah, amigão Tá difícil pra você, hein? Tá difícil pra você, Warden Vrau Só mais um, ó Foi Que isso, velho Agora chegou a vez do Chef Warden Esse daqui eu tenho que tomar cuidado pra chegar perto Porque ele dá muito dano de perto Então Vamos com calma Tranquilo Relaxa Toma Toma Posso deixar ele me acertar, não Mano, na situação que eu tô Eu acho que é capaz De dois hits dele me levar de base Então eu tenho que tomar bastante cuidado A minha fruta é forte Mas eu não sou invencível Toma Pega Oh, quase chegou perto, hein, amigão Ih Pega fogo aí Pega fogo Pega fogo Segura, moleque Tome Vrau 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 Foi Ufa Consegui O cara não me encostou um dedo, mano Bora ver como vai ser agora com o Dol Flamingo E aí, Dol Flamingo Tô chegando Toma, toma, toma Toma, já pra ficar esperto Não vem, não Segura tua onda aí Vrau Opa, me acertou O soco dói, hein O soco do Dol Flamingo dói Ih, rapá Me apegou no ataque Pega fogo aí então Sai daqui Sai de perto de mim Ih, pega fogo Pega fogo No fogão azul da Kitsune Tome, tome, tome Ih, errou Errou Tome Opa Nossa Me acertou dois socos ainda Raposa profissional Matadora de boys Que isso Daqui a gente vai pro Coliseu Só que o Coliseu é muito chato Então eu vou passar ele rapidinho Falei pra vocês que ia ser rapidinho, ó Só mais essa missão aqui eu já meto o pé Bom que já juntou os dois Ah, mas já separou, mano Dá não Dá não Pelo menos eu já liberei o F aqui da Kitsune Então fica faltando só a transformação Olha que beleza Até que o Coliseu não foi tão chato quanto eu imaginava que seria Porque mesmo os NPCs ficando muito longe Essa fruta me dá bastante agilidade Então dá pra contornar Mas eu ainda odeio essa ilha Eu prefiro bem mais a ilha do Vulcão Cheguei Nossa, velho Eu tô doido pra lutar com o Almirante de Magma usando a Kitsune Isso aqui vai ser irado Mas antes de chegar nele A gente tem que dar conta desses carinha aqui embaixo, né Essa ilha aqui na real mesmo Só é ruim quando a gente tá de Logia Que é quando acaba o sonho, né Os personagens começam a usar haki Começa a tomar dano Ficar triste Mas estando aqui de Kitsune Ó, vai ser tranquilo Só paz, felicidade E amor no coração Tome Cara, eu vou fazer um teste Eu vou fazer uma loucura Eu não tô nem no level certo Mas Deixa eu passar aqui por cima Eu vou provocar o boys Eu quero ver como é que tá a situação aqui com ele Ó, toma, 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 toma Tá, eu não tô dando muito dano, não E só de chegar perto dele ali Eu tomei um dano, não sei como Sai Nossa, se isso pega em mim eu morro Tchau Vou meter o pé daqui Preciso upar Ah Meu Deus, buguei todo Sai Sai Ah Meu Deus Por que eu fui me meter aqui Sai fora, cai Tenho que upar um pouquinho mais pra te enfrentar Depois a gente se vê, viu Rapaz, essa foi por pouco Quase que eu me ferro, hein Ah, velho, minha energia já acabou Eu acho que eu gasto muito da minha energia também Me locomovendo Essa fruta ela é bem ágil Mas eu tô muito dash Então minha energia fica lá embaixo, velho Tristeza Mas deixa de choro e bora o pack É isso que importa Só mais umzinho e a gente chega no level do boys Ó Mata esse aqui só porque ele tá muito ousado Já foi Agora chegou a hora de realmente enfrentar o almirante de magma E o cara é forte, hein Tá tancando os ataques da minha kitsune Mas eu não vou parar, não Eu não vou parar, não Uhul Ele me acertou e foi quase metade da minha vida, velho Tá, tem que tomar cuidado com isso Vral Segura 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 Akaino, você é forte demais Eu não posso vacilar com você não Que eu não posso morrer Então toma Opa Ih, rapá Caraca, eu não imaginei que ele fosse atacar agora, mano Tava esperando ele cair no chão Pra eu acertar o ataque nele Pega fogo aí Pega fogo Opa Vai dar uma volta Ah, ainda soltou o ataque Mas eu consegui desviar Vem pra cima da kitsune Vem, ainda peguei o baúzinho desviando você Ó, toma Vral, 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 vral E vai dar uma volta Olé Oxi, como assim o cara recuperou a vida Ah não, que injusto Que isso Eu perco o cara de vista um pouquinho Ele recupera a vida Roubado demais Que isso Eita, minha vida tá lá embaixo Corre Ah, sai Sai Nossa, ainda fiquei na lava Meu Deus, que arriscado Ah Tá bom Tem que tomar cuidado Sai Sai daqui Sai daqui Toma Tô tendo que fazer o combate aqui de longe Porque minha energia tá baixa E a minha vida também Pega fogo Eu não posso parar de atacar ele não Senão o cara recupera a vida Toma E Vral Agora Ah Achei que ia meter o combate Agora vai na mão Na mão, na mão, na mão Na mão Toma Haha Moleque O pai amassou Mas eu corri perigo ali, mano Minha vida ficou baixíssima Aproveitar e dar uma passadinha aqui na cidade central Pra enfrentar esse carinha Porque já que ele spawnou, né Vamos enfrentar o Arlong Uh E aí, amigão Segura Meu Deus, mano Dá nem graça O Arlong nem clica Tá bom que ele é level 100, né Então, tipo Meu Deus Olha o dano que ele me dá Nossa, achei que você era mais forte, hein, amigão Que isso Faz nem encosca Tá boa Sai daqui Vai de... Oh, oh, oh Abriu o NPC Se eu fosse um pouco mais fraco ali Eu tinha morrido Toma, toma Uhul Que isso, amigão Nem tancou contra a raposona, moleque Que isso Enfrentei o Arlong só pra ter um gostinho da próxima ilha que eu vou Que é debaixo d'água Mas, antes de ir pra lá Eu ainda vou ter que fazer algumas missões aqui no vulcão Se eu não me engano, a gente vai pra lá Level 375 Alguma parada assim Então já já a gente chega Tá relativamente fácil de amassar esses NPCs aqui Acho que só mais esse, boys E... Ufa Chegamos no level certo Pra ir pra debaixo d'água Chega de vulcão que eu tô com calor Tem que me refrescar E tamo aqui, agora é só pular no buracão Meu Deus, mano Aí eu caí aqui dentro Todo doido Todo troncho De qualquer forma Eu já cheguei aqui à noite, mano Fica muito difícil enxergar Aqui, é muito escuro Mas pelo menos é mais refrescante Do que a ilha do vulcão, né? Agora eu vou ter que passar um bom tempo Farmando por aqui E simbora Só mais esse aqui Só mais esse aqui E... Cadê? Aê, liberou Achei que eu tinha feito a conta errada Chegou a hora da gente pegar a missão Aqui do Lorde Tritão Tô doido pra enfrentar esse cara, mano Quem é ele Pra achar que ele Que é o rei dos mares Todo mundo sabe Que quem manda nos sete mares É o Hydro Simbora Olha ele lá Olha ele lá Olha ele lá Mal sabe o que vai atingir ele Tô chegando Toma Toma Ih, rapaz Ele não tá tomando muito dano, não Meu Deus Tá, beleza Consegui já tirar bastante Da primeira vida dele Um vai ser quando ele voltar Com a segunda vida Voltou Voltou Aqui tá perigoso Não posso dar muito espaço, não Aê, me pegou Nossa, velho Um hit dele Foi metade da minha vida Que isso Mas eu também já levei metade da dele Uou Olé Vem, 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 vem Olé Bopão Toma Vrau Mano Eu tenho raiva desse boys Esse boys É sempre o mais difícil pra enfrentar E agora tá sendo um dos mais fáceis Ó Já foi Essa é a minha vingança Agora o trono dos oceanos é meu Como é que eu fico aqui nesse trono, hein Fico aqui, ó Ó, bonitinho Bonitinho Só não tô com minha roupinha de tubarão, né Com minha carinha de tubarão Não tô com minha skin Mas conquistei Tudo meu Nada deles Eu ainda vou ter que passar um tempinho aqui Mas daqui eu já vou pra skypear Daí o bagulho começa a ficar louco Essa sequência aqui no primeiro oceano eu acho insana É um vulcão Depois debaixo d'água Depois você vai pro céu É só loucura, meu amigo Que isso Que aí, mano De boa Toma Vrau Cadê ele? Sumiu Ah, te peguei Você tá escondidinho aí embaixo Então toma Que essa água aqui não me dá dano A água daqui dessa ilha é fake, mano Ela não dá dano Simbora Que eu quero ver se essa raposa aqui Tanca a bazuca Whisper Tô chegando, amigão Vixe, mano Aqui pode dar bom Mas pode dar ruim também Não vai pra dentro da nuvem, não Não vai pra dentro da nuvem Ih, rapaz, errou Tá ruim de mira, hein, amigão Pega fogo aí, então Eita Ele conseguiu me acertar Quando eu tava lançando o ataque Aí não, hein, Whisper Tome Ih, rapaz Minha vida foi lá embaixo Calma Segura, segura a onda um pouco aí Que o bagulho tá ficando louco Não vem, não Toma Vrau, 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 vrau Sai de perto Caraca Nossa, atirou em mim deitado, homem Que isso? Sai de perto Ainda bem que eu consegui tacar ele longe, mano Ali eu corri um perigo Sai fora Pega fogo aí Opa É, vrau Vem não, vem não, vem não Tome Tome Ih, rapaz Riscada, riscada, riscada Ih, essa foi quase, hein Sai fora Toma Ah Foi Ufa Raposa bolada ganhou de homem do céu de bazuca Já esperava E o nosso próximo inimigo já nos aguarda ali É o God Enel que nós vamos enfrentar Eu já não sei mais o que esperar dessa batalha aqui Porque minha fruta tá muito forte, velho Só que o Enel também é bem forte Então, nossa, ele me dá um dano legal Ele me acertou ali não sei como E deu bastante dano Mas eu também tô dando bastante dano nele Então a disputa aqui tá braba Se ele não sumisse, né Ah, tá aí Toma, então Vrau Vem pra cá, homem Não fuja Não foge que é pior Meu Deus O cara não consegue tacar um raiozinho na minha cabeça Ó, foi, Enel Tá difícil Tá difícil lutar contra a Kitsune, né Era você que era o Deus, Enel Toma Toma Vó aos pouquinhos aqui, ó Toma Ei, rapaz, tirou metade da minha vida Calma Calma Dá pra brincar, não Dá pra brincar com esses caras, não Uh, sai fora Pega Ai, foi Nossa, que susto, velho Se eu morresse agora por bobeira minha Eu ia ficar muito bolado Ufa Isso Vai brincar Vai provocar o Enel Quase morre Meu Deus, mano Quase que eu perco o desafio Olha só o que o pai liberou aqui Segura, moleque A transformação Nossa, velho Peraí que tá um pouco bugado ali Ah, eu sou um pouco grande Como é que eu saio daqui, velho Ô, ferrou Acabei de me transformar Já tô preso Acho que eu vou precisar de se transformar Com licença Tô passando Tem que carregar as Tails aqui de novo E foi Ué, mas eu já tô no máximo Aê, moleque Transformei Pega Pega agora Toma Vou chegar no 700 com transformação, moleque Olha esse ataque Coisa linda Tome Mano, eu gosto muito dos ataques Da Kitsune transformado, velho Olha isso Mas pra mim o melhor é esse daqui Que deixa as paradas no chão, ó Nossa, eu acho isso aqui muito bonito, velho Agora tá faltando bem pouco Pra gente concluir a nossa meta, velho Eu já tô no level 650 Então basicamente só faltam 50 levels Pra gente chegar no level 700 Sem morrer com a Kitsune Meu Deus Tamo perto Tamo muito perto de concluir o objetivo Ih, moço Você pode não me atacar quando eu estiver falando, por favor? Toma Mano, e usar essa raposa aqui é bem daora Olha esse dash aqui A gente dá um dash Dá uma girada, velho Que insano Tá bom, mas vamos continuar que falta pouco Falta pouco E chegou o momento final A hora mais aguardada Onde eu irei batalhar contra o Frank Pra chegar no level 700 Mano, se eu morrer pro Frank Eu vou ficar muito bolado, tá? Perdeu o desafio Faltando dois levels pra ganhar Nossa, eu ia ficar muito bolado Mas não vamos pensar em coisa ruim, não Vamos pensar em coisa boa Hehe Olha, eu não vou dar moleza pra você, não Viu, seu cibote Porque eu tô aqui É pra ganhar Ih, rapaz É, eu sempre tô aqui pra ganhar Mas dessa vez eu não posso morrer Então Ai Meu Deus O cara me metralhou Tá bom Eu acho que eu tô indo com muita sede ao pote Se eu tivesse com o Haki da Observação Isso ia me ajudar pra caramba Mas como eu tô upando de boa de Kitsunya Eu nem quis perder tempo indo atrás do Haki da Observação, né? Então Agora eu me ferro Mas tudo bem É só Eu não me desconcentrar E continuar Indo Com calma Porque se eu for todo doido Ele vai começar a me acertar um monte de hit E eu tô ferrado Então toma Vrau Se a Kitsunya tivesse uma defesa um pouco melhor Eu até diria que Cadê o Frank? Não, não é isso que eu diria Aí já já eu completo minha frase Cadê esse homem? Ô Frank Mano, você veio parar aqui Ô, amigão Você pode sair daqui, por favor? Meu Deus Todo bugado Bichinho Você vai ficar aqui em cima mesmo Ah, começou a peidar, mano Se é ataque do peida aí é covardia Ih No meio do meu ataque Calma, calma, calma Uh, uh, uh Calma, minha vida desceu pra caramba Velho, eu nunca batalhei com o Frank aqui em cima, eu acho O que que tá acontecendo, mano? Toma Ih Cuidado Nossa, velho O peido dele tirou quase toda a minha vida Ah, sai fora, Frank Tá bom Eu vou ter que apelar Modo transformado Toma 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 Meu Deus Saí soltando ataque ali Acho que eu errei a metade, mano Que eu fui muito louco Meu Deus Toma Ok Ok No modo transformado a gente tá conseguindo ir bem Ô, volta lá pra baixo Aqui é mó ruim de batalhar Não, ele quer ficar atrás dessa casa aqui O homem insiste em ficar atrás dessa casa Sai daí Sai Tá bom Morreu E chegamos no level 700 Rapaz, que batalha inusitada É sério que você tá me batendo? Eu vou embora daqui Porque conseguimos concluir o nosso objetivo Fomos do level 1 até o 700 sem morrer nenhuma vez Ah, moleque A raposa tá on fire